Quem tá apaixonado, levanta as mãos pra cima! Alô, entra o rosto, meu amor! Alô, desgramada, alô! Eu sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu sozinho preciso de você Meu Deus, como eu te quero e eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta E dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor? Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços E está em pedaços Forte amor Eu não mereço esse castigo Pode até ficar comigo Mas não me deixe nessa solidão Forte amor Eu sinto a volta do seu beijo Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor? Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços E está em pedaços Forte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Forte amor Eu sinto a volta do seu beijo Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Forte amor Forte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Forte amor Eu sinto a volta do seu beijo Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Vem matar os meus desejos Vem matar os meus desejos Tirar essa dor de dentro do meu coração Nope... Irmãos tudo... E aí Parece que eu vou passar E aí Até a próxima Um abraço Obrigado.